O Festival Mulheres do Mundo é um projeto que dialoga de maneira direta com uma proposta da Casa das Mulheres da Maré, que é um projeto Redes da Maré. A Casa das Mulheres é um projeto que pensa a condição da mulher na Maré, que propõe projetos para melhorar a vida das mulheres na Maré. O festival é um grande evento que, na realidade, propõe celebrar as histórias de lutas das mulheres em todas as suas perspectivas, em todas as suas lutas e todos os seus desejos. Então, eu vejo como uma importância muito grande esse festival chegar ao Rio de Janeiro, a primeira vez que vem para a América Latina, a primeira vez que vem para o Brasil, vem para o Rio de Janeiro, um momento muito importante do Rio de Janeiro, em que a gente precisa melhorar a nossa condição, nossa possibilidade de viver nessa cidade com mais alegria e com mais direitos e com mais qualidade de vida e com menos desigualdade. Então, o festival chama a atenção para esse aspecto da vida da mulher nessa cidade e, com esse foco, não poderia ser diferente. A Rede da Maré, que está na curadoria junto com o South Bend Center, não poderia ser diferente no sentido de querer ressaltar a vida das mulheres na periferia. Então, é um festival que vai acontecer durante três dias, na Praça Mauá, numa parceria com o Museu do Mar, o Museu da Manhã, o Armazém 1, aquela praça do Pierre Mauá, trazendo diferentes possibilidades e perspectivas de ser mulher no contemporâneo. Então, a gente espera um grande número de mulheres e de projetos e de experiências. Então, a gente espera um grande número de mulheres na periferia. Então, a gente espera um grande número de mulheres na periferia.